A barraca da Josi na Praia do Cacau durante aproximadamente sete meses vira a casa da família. Eles se mudam para a praia por um motivo bem nobre, o período de veraneio e a oportunidade de aumentar a renda da família. Na pequena barraca ficam sempre três pessoas durante todo o período de praias da região, a Josilene e os pais. É uma coisa que já foi tradição, já faz parte de nós mesmos, além de trabalhar para servir os banistas, tudo. E é uma coisa que já é da gente mesmo, quando passa o período veraneiro a gente já fica naquela, chega logo as praias, aí vem de malas e cuia para cá. A rotina é regada de muito trabalho e boas doses de satisfação, principalmente de poder trabalhar num ambiente como esse, as margens do rio Tocantins. Quando acaba o período oficial de veraneio, as coisas complicam um pouco, porque a energia elétrica é desligada e a iluminação só com lanterna, mas nada que tire a energia desses trabalhadores. Já tem um mês que a gente já está aqui dentro. Então é igual quando encerra, encerra o período veraneiro, aí continua. Geralmente eles encerram no mês de setembro, mas aí vai esticando. Como eu te falei, o ano passado foi até o mês de novembro. Aí a gente fica, lâmpada de emergência, lanterna e vai se virando. E os clientes adoram o peixe frito, que é a especialidade da barraca da Josi. Ele sai no capricho e quem vem à Praia do Cacau e come desse peixe sempre quer voltar. A Ione é cliente fiel e ela admira a garra da Josi e dos familiares, que literalmente se mudam para a praia nesse período. Porque estando aqui, o atendimento, a gente tem certeza de um atendimento perfeito, um atendimento ótimo. Aqui a gente vai lá, quando quer um peixe, a gente só levanta a mão, ele está lá de olho, vem aqui. À noite a gente quer vir, à noite quer mais friozinho também, quando a gente quer relaxar um pouquinho do dia a dia, da correria do dia. Vem para cá também, eles estão aí, você pode bater, eles estão dormindo, você bate, eles vêm, atendem. É uma outra vida, quando chega essa época, acho que eles fazem uma outra vida, mas é bom para nós que vêm para cá. É muito bom, eu simplesmente aprovo. Olha, tem barraqueiro que vem para cá, para a praia trabalhar no início de maio e só volta definitivamente para casa no fim de novembro. Se a gente for levar em consideração que o ano tem 12 meses, dá para contar que eles passam mais tempo morando aqui na praia do que na própria casa. Morar na praia para a família da Josi e para todos os outros barraqueiros que também fazem isso é tradição. Todos os anos eles estão aqui e se depender das novas gerações da família, isso não vai acabar. Todo dia, todo dia eu não venho, mas eu sempre venho umas três a quatro vezes na semana, almoçar, fico um tempo com eles, ajudo. Aproveitar as belezas naturais do Rio Tocantins e ganhar um dinheiro extra. Esse é o lema de quem mora na praia e trabalha. É ótimo, bem satisfatório, além de atender nossos clientes, é claro, é muito bom. Pôr do sol, o amanhecer, não tem preço. Música 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 Música